Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje o dia foi razoável, né? É isso? E o palpite que a gente deu ontem na 90, 70, veio hoje, né? Danadinho do urso aí com o porco, veio hoje. Tá bom, tá com o palpite no pavão agora, né? Brincadeira, né? O pavão no gato, principalmente aí no camelão, né? E deu a inversão aí da 927, 972. Essa inversãozinha também tá boa, né? Muito bom. Antes de começar a dar os palpites aí, forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera. Muito obrigado a todos aí pela interação no canal aí, bastante gente dando palpite, mas esses dias parece que tá sendo só arrecadação, né? Tá brabo o trem, mas tá bom, mas vai melhorar. Amanhã tem federal, né? Amanhã todo palpite que você tiver, não pode esquecer de colocar aí o tigrão e também o avestruz, né isso? Amanhã é dia 29, amanhã é dia do camelo, amanhã é dia do urso, né isso? E hoje já foi uma festa aí do urso, né isso? É um colega meu aí que eu tenho certeza que ele encheu o talo de compressão, que é a placa do carro dele, 31,90. Todo dia ele joga e costuma jogar em dois, três lugares. Tomara que ele tenha enchido o talo de compressão. Mas tá bom, aqui na loteria local, aqui do Rio de Fora, deu avestruz hoje na cabeça, águia, e não deu nada aí de camelo, nem de urso. Na matinê do Rio também, não deu nada. Nas 14 horas do Rio de Janeiro ele deu a 9,70 no quarto prêmio aí, que dá a 7,90 do urso. E lá no sexto prêmio deu a 2,38, que dá a 8,32 do camelo. Nas 18 horas, deu um urso bonito aí, né, com a 31,90. Eu gosto do urso, é bom, principalmente o urso porco e carneiro, que é um termo que eu gosto de jogar, mas tá bom. E lá no quinto prêmio aí da loteria das 18 horas, deu a 9,05, que dá a 5,90 do urso. É isso? Lá no sétimo prêmio deu a 3,20, que dá a 0,32 do camelo, e dá também a 230. É isso? Outra centena boa também, 230. Eu acho que talvez até o camelo venha amanhã. É isso? Principalmente que essa 0,30, essa 130, 230, esse 30 tá muito em evidência. Então, eu acredito que talvez amanhã ele venha. Na coruja, a 7,92, ele é cabeça e dá a 7,29 do camelo. É isso? No segundo prêmio tá a 2,73, que dá a 7,32 do camelo. É isso? E lá no sexto prêmio aí da coruja, deu a 0,91, que foi justamente a inversão da 190. Não é isso? Então, dá 190, quem sabe. Essa também, pouco tempo atrás aí, deu na federal na cabeça. Não é isso? Tá aí a análise dos jogos aí de hoje. Então, amanhã, dia 29, né? As dezenas dominantes é o 29, 92, 99 e o 22. Os bichos do dia, camelo, urso, vaca, tigre e cabra. O terno, camelo, urso e vaca. E a dupla, camelo e urso. Outro também que tá devendo a gente é o gato. Um dia do camelo, um gato também é uma boa. Gosta de dar gato. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida amanhã. Tá aí algumas centenas boas aí pra jogar amanhã. Daquelas centenas que a gente passou aí pra galera, infelizmente, mais um dia, né? Quatro dias já de jejum. Não deu nada. Não é isso? Tá aí alguns ternos de grupo bons aí pra jogar amanhã. Tá bem duque de dezena, combinado? Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã. Aí alguns ternos bons aí pra amanhã. E também alguns grupos bons aí pra amanhã. Então tá aí os palpites para o dia vinte e nove de julho de dois mil e dezessete. Que é o dia do camelo e também o dia do urso. Forte abraço a todos aí. Tomara que amanhã seja melhor do que hoje, né? Aliás, esses últimos quatro dias aí, infelizmente, tá fraco. Assim, com pouco acerto. É isso? Mas vamos ver se a partir de amanhã já melhora, né? Forte abraço a todos aí, ó. Boa sorte! Tchau, tchau